Boa tarde a todos Esquece o que eu falei antes Vamos recordar Uma matéria chamada Teorema de Pitágoras Porque vocês já fizeram o PET 1 e 2 E fizeram o PET 2 Então por isso que eu falo recordar Porque se vocês fizeram é o que vocês sabiam fazer O Teorema de Pitágoras O Teorema de Pitágoras é o seguinte É um pouco que eu estou recordando Que é muito importante para a sequência Então eu estou dando um passo para trás Para dar dez para frente E depois pular no ar Então vamos lá Teorema de Pitágoras O Teorema de Pitágoras Ele está utilizado em triângulos Triângulos Retângulos O que é um triângulo retângulo? É um triângulo Onde Tem um ângulo reto Qualquer triângulo Onde um dos ângulos é reto Ou 90 graus Ele é chamado de triângulo retângulo Esse quadradinho Com esse pontinho Representa o ângulo reto 90 graus Eu fiz alguns desenhos aqui Para representar o triângulo retângulo Agora o triângulo Ele pode vir assim Deitado Ele pode girar Rotacionar Não tem nada a ver não Então três exemplos de triângulo retângulo Agora em um triângulo retângulo Qualquer triângulo tem três lados Mas em um triângulo retângulo Esses lados tem nome O lado oposto ao ângulo reto Ou seja, está do outro lado ao ângulo reto É chamado de hipotenusa Que não é a irmã da medusa Mas é a hipotenusa Então representa pela letra H Ou qualquer letra Não importa Então aqui é a hipotenusa Aqui é a hipotenusa Ou seja, lado oposto ao ângulo reto Pode? Pode? Será que vai ser? Pode? Pode? Pode falar Onde te chamadinhas rápidas? Alex Alexandre Alexandre Desculpa Alexandre Ana e Júlia Presente Júlia Fede Caio Presente Keren Presente Laila Presente Letícia Presente Lucas não vê ainda Maria Eduarda Lucas está doente Maria Eduarda Não vê não, né? Será que vai ser mais doente? Ela vê nem um dia, né? Ela começa com mal sério Maria Júlia Presente Micael Número Número Abre também não vêem Número Sanzo Estela Presente Então gente, em um triângulo retângulo, o lado oposto a um ângulo reto é chamado de hipoterusa Está vendo? Hipoterusa, oposto a um ângulo reto, hipoterusa, oposto a um ângulo reto Os outros dois lados são chamados de catecos, catecos Normalmente é apresentando pela letra A e letra B, mas a letra não importa, pode ser letra J, U, X, não importa A hipoterusa pode ser letra C, letra H, letra U, letra V, não importa Mas o que nós temos que saber é que a hipoterusa é o lado oposto ao ângulo reto Os outros dois lados menores são os catecos Então o teorema de Pitágoras é da seguinte maneira A hipoterusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catecos Ou seja, H ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado A ordem das parcelas não altera a soma Então poderia ser H ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado Então não importa, 2 mais 3 é 5 e 3 mais 2 também é 5 Então segue a propriedade aí comutativa, né? Tanto faz a ordem, não importa o resultado Beleza Para que serve isso? No dia a dia ou na prática? É muito simples Se você observar o telhado Geralmente tem umas madeiras assim E assim E assim Formando um triângulo retângulo Tipo isso aqui, ó Se você pegar a parte da frente do telhado de uma casa Você vai ver que tem umas madeiras formando mais ou menos dois triângulos retânicos Então dá para você aplicar isso na prática Como? Você não, né? Ou pedreiro, macineiro, sei lá Pessoal que mexe com madeira Ou com telhado, por exemplo Se você analisar Isso aqui é um triângulo retângulo Então Para você saber o tamanho dessa Da medida dessa madeira aqui, ó Você não precisa medir essa madeira Basta você saber A medida dessa madeira aqui Vamos supor que seja 3 metros E a medida dessa madeira aqui Vamos supor que seja 4 metros Aí fazendo o cálculo triângulo No teorema de Pitágoras Você consegue O valor Chamado de x, né? Da medida dessa madeira É só aplicar aqui, ó O teorema de Pitágoras Então H é a hipotenusa Que no caso seria essa parte aqui, ó Então Eu vou chamar de x Que eu quero calcular Então x quadrado é igual Ou seja, deixa H também Pode deixar H H quadrado é igual O A vale quanto? Tanto faz Pode ser 3 ou pode ser 4 Vou escolher 4 Aí fica 4 ao quadrado Mais B 3 ao quadrado Então H quadrado vai ser quanto? 16 mais 9 H quadrado vai ser quanto? 5 H vai ser quanto? 5, né? Ou seja, raiz de 5 Que é igual a 5 Se for Méticos Então O valor de hipotenusa vai ser o quê? 5 5 Méticos Tá? E Esse cálculo É um cálculo, né? Que no caso aqui Foi aplicado No dia a dia Na construção, por exemplo Construção civil Pode ser também É utilizado em outra coisa Por exemplo Tem essa porta aqui Vocês não estão vendo? Não, esse quadro Tem esse quadro Se eu pegar esse quadro E fazer um corte aqui na diagonal Tá torto, né? Vamos tentar acertar aqui Se eu fizer um corte aqui na diagonal Tá vendo? Não formou Dois triângulos retângulos Talvez pra todos, né? Mas vamos supor que eu divido no meio Que na diagonal Forma dois triângulos retângulos Se eu tiver essa medida Um metro e meio Um metro E essa medida Quatro metros Três metros Quatro metros Eu consigo acertar Sem medir Só no cálculo mesmo Depois eu posso medir pra confirmar Tá? Mas na hipotenusa É, no triângulo retângulo Ou No teorema de Pitágoras Eu Só consigo calcular A hipotenusa No teorema de Pitágoras Claro que não Se eu tenho um triângulo Retângulo Onde, por exemplo Vou fazer três exemplos diferentes Exemplo Um Aqui vale três Um, dois, três, quatro E aqui vale quatro E já foi o cálculo feito aí Tá vendo? O cálculo lá Tá feito Aqui vale três Aqui vale quatro Aí tá medida exatamente Com as unidades aqui do quadro, né? Então aqui eu já sei Que vale cinco Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver na prática Aqui é três, ó E aqui é quatro Quatro, né? No dedômetro Sabe o que é o dedômetro? É, medida no dedo aqui, ó No dedômetro Fazendo tipo uma circunferência Tá vendo? Quatro Então aqui vale quatro Agora uma unidade Exatamente, né? Uma unidade Uma Mais quatro Quanto é? Cinco Então o dedômetro Realmente Foi cinco Tá? Antes de calcular outras coisas Vamos ver a parte geométrica Da coisa Esse triângulo retângulo Esse triângulo retângulo Que já foi calculado Que vale três Um cateto E que vale quatro O outro cateto E a hipotenusa Também já foi calculada Que vale cinco O que que isso representa Geometricamente? Quando você pega e utiliza O triângulo O triângulo O triângulo de Pitágoras A hipotenusa ao quadrado É igual a soma dos quadrados Dos catetos Então Cada cateto É elevado ao quadrado Quando você pega O cateto três E elevar ao quadrado Na verdade Ele vira um quadrado De lado três Então se ele vira Um quadrado De lado três Quando você pega O cateto três E elevar ao quadrado Ele vira nove Então que é o lado três Está vendo? Elevado ao quadrado Ele vira Um quadrado Com nove unidades Porque três ao quadrado É nove Quando você pega O outro cateto Que é quatro E elevar ao quadrado Ele vira um quadrado De lado quatro Um quadrado De lado quatro Tem quantas unidades? Quantos quadradinhos ali? Dezesseis 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 Por isso que quatro ao quadrado Nesse caso aí É dezesseis Olha Porque vai gerar Um quadrado Com dezesseis quadradinhos Está vendo? Um, dois, três, quatro, cinco Dezesseis Só que Um cateto ao quadrado é 9 O outro cateto ao quadrado é 16 A soma dos quadrados Dos catetos Deu quanto ali? Deu 25 A soma dos quadrados dos catetos Deu 25 Só que o teorema de Pitágoras é o que? A hipotenusa ao quadrado É igual a soma dos quadrados dos catetos Então H ao quadrado é igual a 5 Só que o objetivo não é encontrar H ao quadrado É encontrar o H A hipotenusa Aí no caso é tirar a raiz quadrada Que dá quanto? 5